hoje é dia 13 de junho de 2022 ovelha e meio sangue dorpe e meio sangue do santo inês parida de três pariu hoje na hora da tarde duas femininhas e um macho borreguinho são filhos de carneiro P.O. registrado três borreguinho duas femininhas e um macho bem saudável espertinho graças a deus todos bem nutridosinho esse é o machinho tudo já acompanha na ovelha, tudo espertinho já hoje é dia 31 de 2022, olha a vovozona, a vovozona está um baú eu não sei quantos correntes que a gente pôr dela, a última vez foi três vê se ela para em 2022 ou 2023 só que quem tem um rei grande é aqui ó, aqui é um rei oi E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto